Alô, cadê o João? Cadê o João? João Cláudio, parece? O Cláudio. Cláudio. Cláudio ou Cláudio? Cadê o seu nome? Cláudio Lopes Medeiros. Cláudio. É, Cláudio. O Cláudio, você tá no programa por quê, querido? Eu tenho uma dívida com um cara com o Javali. Então eu peguei o motor da minha perua e vendi pra ele. Aí ele tá com muito tempo, porque o nome não me paga, né? Eu tô passando uma vida que só que você Deus sabe, que tô desempregado. Difícil, né? É difícil, tô desempregado, devendo aluguel, conta lá, conta de luz, com problema nos braços. Aí eu cheguei lá, aí eu comecei a beber uns goró, mas porque eu não vou mentir, eu vou beber uns goró mesmo pra ter coragem, pra conversar com o cara. Aí eu tava conversando com o Javali, aí o Colinha vem, pegou uma mangueira daquelas mangueiras de água e tacou nas minhas costas, nas minhas costas tá tudo marcada. E eu precisava ir no médico, e eu não vou poder ir com essas marcas, não. Quer dizer, você não recebeu o que você tem pra receber? Eu não recebi, ainda por cima apanhei já duas vezes que eu apanhei pra esse motor. E ainda levou uma piaba? Duas vezes já apanhei por causa desse motor. Duas vezes já. Mas você apanha de quem? É o Javali, os caras, os colegas dele lá. E você vendeu o motor pra ele? Vendi o motor pra ele, 250 pau. Você vendeu pro Javali? É pro Javali, vendeu o motor por 250 pau. Aí ele pegou e falou assim, a perninha, o motor tá com problema, depois que ele zoou bastante com o motor, eu falei, tudo bem, então você me paga os 150, a vista, e tudo bem, eu tiro os 100 real. Aí ele demorou, demorou até hoje pra pagar, eu precisando. Aí ele falou, de hoje em dia, ele falou, não, eu quero meus 150 pau, porque eu vendi por 250 pau o motor. E eu tô querendo esse dinheiro que eu tô precisando, gente. Deixa eu falar com o Javali, Javali, cadê o Javali? Tá bom, Javali? Você que é o Javali? Javali! Tudo bem? Eu pulo e eu de novo. Você é o Colinha? Você é o quem? Manuel. Pode sentar aqui, pode sentar. Tá lindo esse boné, viu, velho? Tá lindo, tá? Cantando muito bem, sei que você canta bem. Como é que é a história, Javali? Diz que o senhor não quer pagar o motor do homem? Não é assim, não, Ati. A história que ele tá contando é mal contada por ele, né? Ele, quando ele bebe, ele começa a confundir as conversas. Ele deve, né? Só que quando a gente paga pra ele, já foi pago essa história, né? A gente paga pra ele, ele bebe e esquece do pagamento. Ele começa a cobrar de novo, né? Começa a cobrar, começa a querer tirar roupa, querer bater, querer desaparecer. Onde ele fez o maior círculo lá? Pegar foice. Onde ele pegou a foice? Onde ele fez o maior círculo lá em frente do meu mar? Não, peguei mesmo. O maior círculo, círculo. Eu peguei mesmo. Tirou a roupa, ficou pelado. A rua toda viu. A minha mulher tá aí. Ficou pelado, pelado, pelado. Mentira, mentira, mentira. Minha mulher tá aí, ó. Mentira, 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 ligado em todo mundo. Mentira. Ele fica bravo com isso. Ratinho, ratinho. Ratinho. Aqui, ó. Seja um homem, não é digno da minha. A gente só não batemos. Eu tenho barra aqui, ó. Porque ele tem problema. Aqui, ó. Se ele não tivesse problema, não teria batido nele. Porque ele buscou uma foice e falou na minha cara que se tivesse um 38, ele não matava. É uma cortadeira. É uma cortadeira, não é foice. É uma cortadeira, não é foice. Foi, sim, não. Foi, foi. Agora aqui, tá a conta dele que é aberta. Peraí, ó. Você queria matar ele? Me ameaçou de morte. Só um pouquinho. Sabe o que ele fez comigo? Olha, eu tô no defeito físico. Eu tenho um problema na sua mãe. Mas não é por aí que você vai vir. Ele não fez nada que você não... Nada por fazer. Ele não bateu de ninguém. Fala, Mané. Fala. Ele não fez nada. Aí, ó. Não. Ele é cachacê, é assim, vergonha. Ele é errado. Ele tá todo mundo de prova. Ele tirou roupa, ficou pelado, ofendeu a mulher de todo mundo lá. Ofende. Ele, quando bebe, ele faz de tudo. É perigoso. Vai lá, pega a força, pega a faca, pega tudo. É presenteiro e caloteiro. Ele não paga aluguel onde ele mora. Onde ele mora, ele não paga aluguel. Não paga. É caloteiro. Seis meses de aluguel que ele não paga. Seis meses de aluguel. Seis meses de aluguel. É mentira? É mentira? É mentira? Eu tenho sete meses. Eu tenho sete meses. Eu tenho sete meses. Onde é que você deve? Eu tenho velho. Eu tenho sete meses de aluguel. Eu tenho sete meses de aluguel. Eu tenho sete meses de aluguel. É seis meses de aluguel. Você deve porque você não paga. O homem já mandou você embora. Mandou mesmo. Já mandou ou não mandou? Mandou. Porque você não paga. Não paga porque eu não tenho ação. E eu devo alguma coisa para você? Você me deu. Você me deve. Está aqui. Você me deve. Falinha. Você deve no meu bar. Só um minutinho. Depois que você briga com a gente. Depois de dez minutos você esquece e começa a falar que ama a gente. Você não sabe o que você fala. Fica chorando. É sem vergonha. Fica chorando. Quando está encaixazado, fica chorando. Ele tem problema, ele tem problema. É muito problema. O problema dele é a cachaça. Está desempregado. Não sabe o que faz. Cachaça. O problema dele é a cachaça. Você é a cachaça. Ele bebe e fica diferente. Fica louco. Não doida. Ele tem problema. Agora ele não está vendo. Agora não. Agora ele é um homem. Traz minha mulher aí, o carrozinho. A minha mulher está aí atrás aí. Minha mulher está aí. Pergunta aí, seu tomitinho. Pergunta aí. Pergunta, seu tomitinho. Traz minha mulher. Quanto você acha que ele serve para você? Ele me deve ser 50 pau. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não é assim a conversa, não. Não, não é o caramba. Era 50 reais o restante da dívida. Se você pagasse tudo. Certo? Você me deu o motor fundido. Certo? E você me deu o carro com o motor fundido. Ficou faltando 50 reais. Eu te arrumei 10 reais e você falou para mim um dia que você não estava nem muito bom nem bêbado. Você falou assim, foi na consideração que você tinha por mim, podia desconsiderar a dívida que não devia mais nada. Você lembra muito bem disso? Olha, tem um cara, eu vou achar esse cara. Agora você já esqueceu. Tem um cara na partida? Quero ver se você for a mesma coisa. Escuta o que ele vai falar. Você também está devendo para ele. Escuta o que ele vai falar. Você também está devendo para ele. Para quem? Um carinha da firma lá que você prestou um cheque. Ele prestou já para você. Ele já pagou já, bora. Aonde já? Eu vou ver o outro por aí. Aí nesse caso eu podia até reverter a conversa que você já era pago, né? Eu não vou atrás disso, né? Eu não te ferrar, mas eu chamo o rapaz, o cheque está pago, você fala na nossa dívida. Ratinho, resumindo, ele é cachaceiro, quando ele bebe ele não sabe o que faz. Eu tenho comércio, eu não dou pinga para ele beber. Ele chegou bêbado ontem no meu bar, eu não dou pinga, ele não bebe no meu bar, porque é cachaceiro. É cachaceiro. Eu não dou pinga, ele não bebe no meu bar. No meu bar ele não bebe. Ele não bebe no meu bar. Aí depois que ele fica bêbado, ele vai lá no bar dele, ele vai no outro bar. Com facão, com facão. Enfia facão na cintura, vai brigar com você. Já desarmei ele um monte de vezes, eu estou mentindo? Quantos anos eu desarmei você? Veja. Hã? Tá vendo? Você é maluco quando você bebe. Quando você bebe, você é maluco. Ele pegou o facão para me matar. Rapaz, guarda o facão e... Por que ele falou da sua mulher? Aí ele... O que ele falou da sua mulher? Falou um monte, um monte de coisa. É, a sua mulher é uma puta, um aparelho do... Opa, aí eu peguei ele. Fala, filho. Peguei ele aqui, gordo. Mas nunca você... Mas ele só faz isso quando bebe? Quando bebe? Ele chegou hoje na frente da igreja. Quando ele não bebe, é uma ótima pessoa. Na frente da igreja, gordo. Ótima pessoa. Quando ele chegou na frente da igreja. É o que ele merece, rapazinho. É o... De cabeça pra ele. De cabeça pra ele. De cabeça. De cabeça. Ele não merece. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não aguenta a porrada. Vamos resolver. Já falei. Já falei. Você vai prometer pra mim que você não vai brigar com ele. Se eu tivesse que brigar com ele, eu tinha brigado ontem. É verdade. Você vai prometer porque você é comerciante. Eu vou fazer. Quanto você acha que tem pra receber? Quanto você acha que tem pra receber? O que ele acha? Eu acho que não tem. Quanto você acha que tem pra receber? Na minha opinião, ele tem 40 reais, mas ele falou que não precisava pagar mais. O que você acha? Mentira. Mentira. Isso é mentira. Eu tô desempregado. Eu tô desempregado. Bebida também? Quando ele chega lá. Serra de um, serra de outro. Eu não já dei já. Olha aqui. Vamos fazer um acordo aqui? A produção do programa te paga 100 e você fica quieto pra não ter briga. Tudo bem. Ratinho, ele não fica, não. Ele não fica, não. Ele não fica. Ele não fica. Ele vai continuar. Não fica. Então é bom não pagar? Ele vai continuar. Ele vai continuar. Eu queria resolver, mas não deu certo. Mas ele vai continuar falando. Eu me venho pra organizar. Eu me prometo pra você. Eu me explico também. Deixa eu consultar o meu... Eu vou consultar aqui. Me presta o microfone? Eu vou consultar. Eu vou consultar o meu diretor para assuntos de merda nenhuma. O senhor acha que ele vai pagar? Muito bem. Já falou. Tá bom. Tá ótimo. Vamos pro intervalo. Voltamos já. Um minutinho só. Voltamos já. Tchau, tchau.